E aí, galera? Começamos mais bastante aqui, certo? Ele é o nosso canal. Aula 1, Matemática do Itaúano. Grandezas e Proporcionalidade. Com certeza, quando a aula começar com o que vocês vêm, vocês vão dizer, ah, essa parte eu já vi, essa parte eu já vi. Vamos relembrar e vamos ver coisas novas. Valeu? Então, vamos lá. Pessoal, defini o que é proporcionalidade. Proporcionalidade nada mais é que uma relação e uma proporção existente entre duas razões, podendo estar, podendo esta, ser inversa ou direita. Então, pessoal, ela é uma relação entre duas razões. E o que é uma razão? Uma razão não vai ser, ah, se eu tiver uma tema, eu vou ter razão. Não, a razão para nós, Matemática, aqui, é uma divisão, é uma fração, certo? Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, qual é a razão entre A e B? Razão entre A e B, nada mais é que A sobre B. Razão entre A e B, razão entre A e B, ou A está para B. Qual é a razão entre 1 e 2? O 1 está para 2. Então, proporcionalidade é uma relação e proporção. Existente entre duas razões. Então, nós vamos ter, aqui é uma razão, outra razão. Entre duas razões. Igualdade de razões. Que pode ser inversa e pode ser direta. Professor, quando é que eu sei que é direta e quando é que eu sei que é inversa? Vou ter que correr da aula, vou ter que correr do conteúdo. Você vai diferenciar quem é direta e quem é inversa. Valeu? Antes, antes de entender proporcionalidade, a gente vai precisar entender o que são grandezas. E nós vamos trabalhar com grandezas. Tudo o que pode ser contado e medido, como é o caso, por exemplo, tudo que é contado e medido. Temperatura, idade, preço, comprimento, velocidade do tempo, entre outras coisas, são grandezas. Então, para entender proporcionalidade, a gente vai entender grandezas. Olha as grandezas aqui, ó. Temperatura, idade, preço, comprimento, velocidade do tempo. Então, essas grandezas podem ser classificadas como diretamente, aqui, né? Pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente vai entender aos poucos qual é a diferença de cada uma. Então, as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcional. E, dependendo dessa reação, a gente vai ver qual é o cálculo que vamos fazer. Vamos trabalhar com a ração, que é a ração, multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, eu acho. Professor, qual é que eu faço primeiro? Qual é que vai ser? Tanto faz você dividir, como multiplicar. Ou multiplicar, para dividir. Vamos aprender aos poucos. Primeiro, nós vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. Então, a direta é mais fácil que é a inversa. Claro que sim. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que a variação de uma grandeza provoca diretamente a variação da outra grandeza. Traduzindo. São aquelas que ela vai variar diretamente. Da forma que uma varia, a outra também vai variar. Por exemplo, se uma delas dobra, se uma grandeza vai dobrar, dobrar ou multiplicar por dois. A outra também dobrará. Se uma delas é dividida por dois, a outra também vai ser dividida por dois. Se as duas multiplicam pelo mesmo número, são diretamente proporcional. Se divide pelo mesmo número, diretamente proporcional. Olha o exemplo aqui. Júlia precisa comprar seis cadernos. Ela vai comprar seis cadernos. Você é coisa que ela está com vontade de estudar, viu? Com vontade mesmo. E em promoção, encontrou um pacote em que três cadernos três cadernos são vendidos a oito reais. Preste atenção. Ela quer comprar seis. Ela encontrou uma promoção que três são oito reais. Já responderam, já, né? Vocês já têm certeza. Quanto custarão seis cadernos? Considerando essa promoção, ela compra três por oito reais, se for comprar seis, que é o dono de três, três vezes dois, seis, se três são oito reais, se eu multiplico por dois, a resposta correta é dezesseis reais por seis cadernos. Ela vai comprar, pois dobramos o número de cadernos e dobramos também o preço do caderno. E se ela quiser comprar aqui, ela com três, são oito reais. Se você é um nove, por exemplo, três vezes três, nove. Oito vezes três, vinte e quatro reais, seria o preço dos cadernos. Certo? Essa é uma grandeza diretamente proporcional. A gente vai classificar aqui, entre esses exemplos aqui, quais são as grandezas diretamente proporcionadas. Se vocês quiserem pausar o vídeo para responder e depois corrigir, fique à vontade. Valeu? Então, entre as várias grandezas seguintes, identifique aquelas grandezas diretamente proporcionais. Então, pessoal, o tempo de corrigir em uma partida de futebol e o número de gols, por exemplo, Digamos que vamos assistir um jogo. Primeiro tempo, dois a zero, o time A. O segundo tempo, quer dizer que ele vai fazer mais dois gols? Tem nada a ver, não. Tempo em futebol? Não tem a ver, não. Não é a cabeça diretamente proporcional, não. Se fosse isso, o sete é a hora de estar ferrado, viu? Já ferramos tanto de rumo que levamos ali, né? Então, essa daqui não é diretamente proporcional. Pessoal, o comprimento de uma corrente e o preço pago por ela. Você vai comprar uma corrente, por exemplo. Esse tamanho aqui. Aí você diz, eu vou comprar o dobro de um metro, por exemplo. Se você quiser comprar dois metros da corrente, o comprimento dela e o preço pago por ela. Se dobrar o comprimento, o preço, independente do preço que seja, ele vai dobrar também. Não é isso? Então, aqui é diretamente proporcional. A saúde e a idade de uma pessoa é diretamente proporcional? A pessoa vai ser mais velha, mas vai adoecer. É a outra questão. Saúde e idade não tem nada a ver com diretamente proporcional. Então, esse aqui não é. Letra D. Quantidade de farinha de trigo e o número de pões produzido com essa parede. Se eu coloco um quilo de farinha de trigo, dá uma quantidade de pões. E se eu coloco dois quilos, vai dar o dobro da quantidade de pões. Então, aqui é diretamente proporcional. Certo? Letra B e D. Nós vamos aí completar esse quadro, sabendo de modo que as sequências, de números, sejam diretamente proporcional. Então, eles são diretamente proporcionais. Temos vários cálculos, vários números para fazer dessa forma. Mas se eu dissesse para vocês, por exemplo, aqui, ó. De dois para chegar em quatro, vezes o quê? Multiplicação ou divisão? É um desses dois. Nós multiplicamos por dois. Por um desses dois? Quatro. E sete vezes dois? Um. Letra B igual a catorze. Setenta vezes catorze. Se eu tenho aqui, ó. Sete para chegar em vinte e um. Multipliquei por quanto? Por três. Dois. Para chegar em A. Tenho que multiplicar também por três, porque elas são diretamente proporcionais. Dois vezes três? Seis. O A para um. Seis. Esse aqui não precisa, ele está completo. Certo? De dois. Para chegar em dez. Multipliquei ou dividi? Multipliquei por quanto? Por cinco. Dois vezes cinco, dez. E sete vezes cinco? Trinta e cinco. Letra C. Trinta e cinco. Resolvido essa questão da maneira rápida e fácil de entender. É esse? Olha pessoal, o problema vai ser aí para nós. Para o precoer de trezentos quilômetros, um carro gastou trinta litros de combustível. Nessas mesmas condições, quantos quilômetros o carro vai correrá com sessenta litros? E com sessenta litros? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Quilômetros e litros. Trezentos quilômetros? Trinta litros. Mas se ele diz sessenta litros, não sabe os quilômetros. E se forem cento e vinte litros, também não sabe os quilômetros. De trinta para sessenta. Multiplicou ou dividiu? Multiplicou. Por dois. Então, trinta vezes dois, sessenta. Trezentos vezes dois, X é igual a seiscentos quilômetros. Aqui a grandeza, quilômetro, grandeza, litro. Por isso que diz que a proporcionalidade, igualdade de duas grandezas, né? Feitas em razões. Livre. De trinta para chegar a 120. Multiplicou ou quatro. Trezentos. Para chegar a Y, multiplicou ou quatro. Três vezes quatro, doze. Coloca um dois, sessenta. Mil duzentos quilômetros. Tá vendo como é fácil? Fácil, fácil, fácil. Ou multiplica, ou divide. Então, pessoal, você só está fazendo multiplicando. Vamos lá, vamos ver aí. Tem horas que divide. O importante é você saber que faz um ou. Ou multiplica ou divide. Agora, nós vamos ver quanto é a eleição inversamente proporcionais. Grandeza e inversamente proporcionais. Essas duas vezes, por sua vez, envolvem operações inversas. Inversas também conhecidas como o contrário. A gente viu, lá da diretamente proporcionais, que elas multiplicam, não é isso? Multiplica ou dividem, ao mesmo tempo, pelo mesmo número. Aqui vão ser operações inversas. Uma vai multiplicar e a outra dividir, pelo mesmo número. Quando dobramos uma das grandezas, dobrar, multiplicar por dois. A outra deve ser dividida por dois. E se triplicarmos, multiplicar por três. A outra deve ser dividida por três. Dentre essas grandezas estão velocidade e tempo. E, pessoal, nós sabemos que, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. E se eu for voar, se eu for de cena, eu quero chegar daqui a três horas a um lugar perto. A velocidade tem que ser reduzida. Quando aumenta um, o outro diminui. Quando diminui a velocidade, o tempo aumenta. Aí vai dar um exemplo aqui Para enchermos um tanque de água Precisamos de 30 vasilhas 30 vasilhas Certo? De 6 litros Cada um Para encher o tanque de água Vou carregar no ombro Vão ser 30 vasilhas De 6 litros cada um Se vamos usar ao invés de ser litros Meu ombro está sendo metade Eu vou fazer o seguinte Não vou usar não Vazia menor Vou pegar o de 3 litros A de 6 é pesada Pegar 3 litros Como eu tenho aqui Eu vou andar mais De 30 Vou colocar mais de 30 vezes Ou menos de 30 Claro que diminuir o volume da vazia Eu vou ter que carregar mais vasilhas Então Quantas vasilhas eu vou precisar? 60 vasilhas Se nós colocarmos aqui 30 vasilhas De 6 litros Mas se eu quiser 3 Carrega a vasilha de 3 litros Vamos ver quantas vasilhas? Vocês viram Que aqui fez o tempo De 6 para 3 Dividiu por 2 Vamos lá De 30 Eu vou pegar o 2 Mas vou multiplicar 30 vezes 2 X vai ser 60 vasilhas Então vou diminuir Pela metade O volume da vasilha E vou carregar o todo De vazio Essa é uma grandeza Inversamente Proporcional Completar o quadro Para processar Eu sei Vamos ver aqui Complete o quadro De qualquer sequência Que os números Sejam Aqui é indiretamente Proporcional Viu? É indiretamente Não Indiretamente Proporcional Para ela ser Indiretamente A realidade é o seguinte Vocês veem Aqui ó Até aqui no quadro Vocês veem Ó Vou apertando E aqui No denominador Vai Dividindo Professor Não sei Quanto é que Vai de 30 Para 20 Não Se nós Fizermos Por exemplo A divisão Vai dar Duvida por vírgula Né? Na duvida por vírgula Se eu fizer assim Por exemplo Dois vezes Porque pode ser Numerador 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 Dois vezes 15 30 Aí vai ter que Dividir aqui 20 Por 15 Né? Vai ser Número Qual o vírgula Quanto? O 4 tem aqui Não aumentou Não foi 2 vezes Ó Isso aqui ficou fácil 2 vezes 2 4 O 30 Vai ser vezes 2 Não 30 Dividir Para 2 15 A letra B Vai ser 15 Vamos lá Vê? Pessoal De 2 Para chegar em 6 Nós fizemos o que? Multiplicar O som 3 2 vezes 3 3 De 30 De 30 Para chegar em 6 Tem que ser o 3 Mas tem que ser Dividido Porque lá foi vezes Dividido C vai ser igual 30 Por 3 10 E o A 30 Para chegar em 20 Nós Não dividimos Se eu dividir 30 Por 20 Volto em 0 2 dividido 3 dividido 4 1 Sobra 1 10 1 E meio Então aqui Eu dividi Por 1 E meio E lá em cima Eu tenho que fazer O que? 1 E meio Mas é Vezes 2 Vezes 1 Meio 3 As vezes Tem também Número com vírgula Viu? Como é Indiretamente Proporcional Nós quisermos Completar O seu quadro A B E C Você fechou aqui Qual a velocidade Lembrando que velocidade E tempo São grandezas Inversamente Proporcionais Qual a velocidade De um automóvel Que gasta 2 horas Em um percurso Sabe Um percurso Sabe Ele gasta 6 horas Nesse Percurso Se estivesse A 30 De notas Por hora As grandezas São Kilómetros Por hora E horas Primeiro Que passa É saber As grandezas Ó pessoal Como eu tenho É o seguinte 6 horas 6 horas Andar 30 Kilómetros Por hora Eu tenho 2 horas Grandeza Abaixo de grandeza Horas Abaixo de horas Eu tenho A primeira velocidade Qual é a velocidade A que eu quero Vocês já disseram De 2 Vou fazer Contrário Contrário De 6 Para chegar Em 2 Eu Dividi Por 3 De 30 Para chegar Em x Vai ser o 3 Com o inversamento Proporcional Nós vamos Multiplicar 30 x 3 90 90 90 Kilómetros Por hora Não é isso? Diminuiu o tempo Aumenta a velocidade São grandezas Inversamente Proporcionais Certo? Pessoal Deem uma olhada No conteúdo De vocês Grandezas Diretamente Inversamente Proporcionais Certo? Estudem Próxima aula A gente vai ver Mais questões Correta? 3 Simples Então vamos estudar Qualquer coisa Estamos aqui Fiquem com Deus Um abraço Fiquem com Deus